Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas das grandes mentiras do PT e de Lula e também do general G. Dias, o ex-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, sobre a questão dos atos golpistas de 8 de janeiro, o seu confronto com o deputado Nicolas Ferreira, onde ficou patenteado que ele não tem interesse nenhum em contribuir com as investigações e ajudar na elucidação do que realmente aconteceu naquele dia, 8 de janeiro, quando as sedes dos poderes foram invadidas e criou-se a narrativa, sempre a narrativa, o PT é um partido de narrativas de que foi uma tentativa de golpe protagonizadas por seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo está indicando mais a responsabilidade de ministros e seguidores do próprio Lula, ou pessoas infiltradas a serviço do próprio Lula e do PT, do que propriamente o que está sendo dito pelo suposto governo atual. Vamos assistir o vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Qual é, pessoal, a mais nova narrativa do PT sobre o impeachment da Dilma Rousseff? É de que ela teria sofrido um golpe. Mais recentemente, o TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, recebeu um processo e decidiu pelo seu arquivamento. Isso não significa absolutamente que tenha havido a inocentação da Dilma. O que acontece é que a justiça não era o foro apropriado para discutir a questão das pedaladas fiscais. O foro apropriado era exatamente o Congresso Nacional, a Câmara Federal e o Senado da República, que foi o que disseram os senhores ministros julgadores dessa ação, que foi apresentada ao TRF1. Mas o PT insiste na mentira e vem insistindo em diversos momentos, em diversas oportunidades, desde que está na presidência, supostamente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, ele já foi até denunciado pela utilização indevida da expressão golpe para se referir ao caso da Dilma Rousseff. Tem aqui essa matéria, só para dar um site terra.com, que inclusive é um site vocacionado ao petismo, vocacionado ao esquerdismo delirante. Governo Lula é denunciado por uso do termo golpe para se referir ao impeachment da Dilma. Vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, partido da base de apoio à Lula, afirma que a postagem propaga desinformação. Não só a postagem, mas ele tem dito isto, ele tem declarado isto em diversos momentos e pronunciamentos que ele faz. O vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, apresentou denúncia ao Ministério Público Federal a respeito de uma postagem institucional do Palácio do Planalto. Utilizam a página pública, a página do povo, a página do Planalto, para propagar fake news. Foi publicada e classifica o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff como um golpe. A primeira vez que isso foi publicado foi no dia 13 de janeiro. Parece que a data é coincidente com o dia. Eles querem trazer um novo dia da mentira, que é o 13 de janeiro. O vereador argumenta que o processo de afastamento da petista seguiu o devido processo legal e, portanto, chamá-lo de golpe, deslegitima as instituições e ataca a própria democracia, uma vez que coloca o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal como articuladores de suposto ato antidemocrático. Isso aqui é o que está sendo dito pelo Lula, é o que está sendo propagado pelo Lula e pela sua turma, tá, pessoal? Olha aqui, chefia de banco, indenização, ela está procurando, inclusive, uma indenização financeira. Outra questão aqui, tem um livro que contesta a narrativa de golpe. O PT foi golpe, Dilma é inocentada na ação sobre pedaladas fiscais. É uma fake news, impeachment da Dilma foi golpe, que o antagonista fez essa matéria mostrando que aquela publicação da página lá do governo se a matéria é de 18 de janeiro também, estão tratando sobre aquela primeira publicação e depois o PT foi, depois o Lula esteve na Argentina, naquela questão do Alberto Fernandes, ele foi questionado também. E essa nova narrativa, ela já constitui um ato criminoso, porque ela impõe narrativa, ela impõe a utilização da página oficial do Planalto para um crime que é grave, que é a utilização da máquina pública para fazer a argumentação de um partido político no Brasil. Quer dizer, a página da SECOM, a página do Planalto é responsabilidade da SECOM, não é propriedade do PT. Mas eu quero chamar, antes de tudo, antes da gente continuar aqui, essa matéria do antagonista, que vem lá de janeiro, o impeachment não foi um golpe, o processo seguiu todos os trâmites legais. A petista foi denunciada pelas pedaladas fiscais, que configuraram o crime de responsabilidade motivo para impeachment previsto no artigo 85 da Constituição e na Lei 1079, rasga logo a Constituição, acaba logo com a Constituição. Mas o que é pior, minha gente, é esse discurso do senhor Lula que eu vou mostrar agora para vocês. Em agosto de 2023, o senhor Lula, suposto presidente da República Brasileira, esteve aqui no Piauí, para duas outras grandes mentiras. A primeira delas, o lançamento do PAC-3, com investimentos anunciados de 40,6 bilhões de reais. Tudo mentira. Nos governos anteriores do PT, inclusive a própria relação apresentada nesse momento agora, ela tem uma série de impropriedades de obras que já foram realizadas. Mas olha, nos governos anteriores do PT e do senhor Lula, foram anunciados investimentos da ordem de 82 bilhões de reais que não se materializaram, que não foram efetivamente realizados. Alguns até iniciados, mas nada, absolutamente nada concluído. A outra mentira que ele soltou aqui no estado do Piauí, outra fake news, foi a questão do Brasil sem fome. Ele até chorou, não é? Quer dizer, 20 anos depois, o PT ainda não conseguiu acabar com a fome no Brasil. Ou seja, é a prova em contexto de que os programas sociais são usados muito mais para fazer politicagem barata com a população pobre do que propriamente para garantir uma assistência, um atendimento a essas pessoas nas suas necessidades. Mas o que eu vou trazer aqui é uma aberração do ponto de vista legal. Quando o PT e o próprio Lula assumem o discurso de que a Dilma foi vítima de um golpe e de que o TRF1 teria inocentado a Dilma. Não é verdade, é uma grande mentira. Está faltando duas coisas nesse processo. Primeiro, uma manifestação pública administrativa do TRF1 para dizer ao povo brasileiro o que de fato aconteceu. Segundo, o seu Alexandre de Moraes intimar o Lula para explicar em 48 horas o que significa essa sua fala, que eu mostro agora. Eu não sei, Marcelo, como é que fica a situação política brasileira, porque a Dilma foi condenada por uma pedalada. E agora a Justiça Federal de Brasília absorveu a Dilma. Diz que ela não cometeu crime. A outra questão que eu chamaria a atenção dos nobres espectadores aqui do nosso canal é para essa matéria que mostra a grande mentira do senhor G. Dias. Esse indivíduo que é um general do Exército mentiu nada menos que 11 vezes em seu depoimento à Polícia Federal. Parece que a mentira é uma especialidade. A pessoa, quando entra para o PT, a primeira coisa que ela tem que fazer é um curso de mentira, é um curso de aprender a mentir. Ele mente, esse cidadão, esse general do Exército, que envergonha a farda brasileira das Forças Armadas do nosso país. Ele, segundo aqui o site do Paulo Capelli, a coluna do Paulo Capelli no site Metrópole, Olha aqui, ele estava no dia 8 de janeiro como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, era o ministro do GSI, e a mentira dele, no depoimento à Polícia Federal, é de que não sabia de protestos radicais previstos para o dia 8. Foi mostrado pela imprensa que o próprio G. Dias enviou à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, em 6 de janeiro, dois dias antes, uma convocação em grupos patriotas para o fechamento dos três poderes. Ou seja, ele sabia, sim, que haveria e não tomou providências, porque não quis ou por alguma determinação superior. Ele também mentiu ao dizer que não tinha conhecimento se a ABIN monitorava o acampamento em frente ao QG do Exército na época das invasões, na véspera das invasões. Havia monitoramento e G. Dias recebia atualizações constantes em seu celular pessoal, foi o que mostrou a investigação da Polícia Federal. Ele mentiu ao alegar não ter ordenado o monitoramento das manifestações. Ele próprio enviou ao diretor da ABIN, Saulo Moura, mensagens sobre o risco das manifestações. Saulo, por sua vez, disse que prosseguiu com os relatórios. Eu vou recomendar a matéria para você do portal Metrópolis, no espaço de comentários, tá bom? Porque senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. eu queria mostrar um trecho desse embate do senhor G. Dias na CPMI dos atos golpistas lá na Câmara Federal. O que eu acho interessante é que ele mente para a Polícia Federal, mente para deputados federais e senadores, e é apoiado pela bancada do governo, e nada acontece. G. Dias, Flávio Dino, já deveriam estar na cadeia. Por que não estão na cadeia? A explicação é muito simples. Porque eles pertencem a uma agremiação partidária que hoje é muito poderosa e está realmente no poder. É quem detém o poder na estrutura política e do aparelhamento da máquina institucional do Brasil. Essa é a verdade. Vamos assistir aí o trecho desse material do embate entre o Nicolas Ferreira e o G. Dias. Você observa a cara de pau, a falta de senso e de compromisso. E a total vergonha que esse senhor representa para as Forças Armadas do Brasil. Ele só pode ser muito protegido. Por gentileza, se o senhor puder me descrever. O senhor tem que me ouvir para me esconder, deputado. Eu estou pedindo para o senhor. O senhor era o responsável, não era eu, senhor general. Era o senhor. Ele é muito bem escrito. Se o senhor ler, o senhor tem... Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor está aqui para me responder, não me perguntar. Não me responda para o senhor, deputado. O senhor não vai responder? Não. Então, ok. Mais uma vez, o senhor é seletivo nas suas respostas. E aqui nós estamos, basicamente, trabalhando. O senhor era o responsável pelo GSI. Mas eu te respondo, então, já que o senhor quer ficar calado. Basicamente, o GSI, ele convocou... O senhor convocou um pelotão somente. E tinha dois disponíveis. E aí eu te pergunto. Por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos, 198, conforme aqui o batalhão da guarda presidencial, que estavam disponíveis os militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 horas do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O senhor, deputado, o senhor já olhou o ganograma? O senhor, general, o senhor vai responder ou o senhor vai se excusar as perguntas? Porque eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Obrigado. Então, tudo bem. A sua risada diz muito. E o seu silêncio também diz muito sobre isso. Eu estou fazendo perguntas aqui honestas. Estou fazendo perguntas aqui respeitosas. E o senhor não quer responder por algum motivo. Eu não sei qual. Mas eu vou continuar perguntando. O senhor pode se excusar das perguntas? Não tem problema. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Com relação às... À BIM... O GSI e a BIM, eles trabalham de forma integral. Existe alguma hierarquia ou subordinação entre esses dois órgãos? Não, ele é uma autarquia. Autarquia, tá bom. O senhor tem conhecimento se a BIM encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? O senhor já diz. O deputado, isso aí, se o senhor olhar a compilação, o senhor vai ver lá. O senhor tem conhecimento se a BIM encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? Sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem. Pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a compilação dos informes? Senhor, senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Isso aqui não é o show do milhão. Eu estou te perguntando. Não, então eu não vou responder também. Então eu não vou responder? Então tudo bem, então. Mais uma vez, o senhor se excusa de responder. Mas tá tranquilo. Tá dizendo muito mais sobre você do que sobre mim, tá? Mas fique em paz. O senhor sabe quanto que uma estimativa de pessoas que um pelotão ele consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, o senhor Gê Dias? Pergunta excelente, deputado. Não vou responder. O senhor não vai responder. Excelente. Muito, muito, muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Mas vamos lá que eu também sei fazer isso aí e tem mais quatro minutos, tá? Pode ficar tranquilo. O senhor chegou ali no Panalto e eu queria perguntar se o senhor simplesmente tomou alguma medida ou a medida que o senhor tomou foi só simplesmente andar de um lado para o outro ali perdido. O senhor tomou alguma medida efetiva para poder conter os invasores? Ô, deputado, isso já foi respondido para a relatora e foi respondido também nas palavras... Eu quero que o senhor responda para mim. Não, eu não vou responder. Não vai responder. Já foi respondido, deputado. Excelente. Obrigado pelas suas respostas seletivas. Então, já que o senhor tomou essa posição com relação a mim, de ter essas respostas seletivas, então agora é minha vez também de eu falar e o senhor ficar em silêncio então. Eu tomei uma posição muito pacífica com relação ao senhor de perguntas. Mas agora eu também vou tomar a medida que eu gostaria também de tomar. Primeiro, o senhor, para mim, isso aqui é a minha opinião, mas não é só minha, eu tenho certeza, que se preza a estar ali ao lado de uma pessoa que, primeiro, jamais honrou o exército de Caxias, uma pessoa que vai frontalmente aos ideais do Brasil, o que seja, o senhor, pelo que tenta colocar aqui para mim, como se não pudesse me responder, o seu histórico diz muito mais e é muito mais pesado do que o meu, senhor general. Então, realmente, se fosse para alguém aqui para poder tomar uma posição mais ríspida, deveria ser de mim para o senhor e não do senhor para mim. Até mesmo porque, além do senhor, obviamente, ter colado para poder entrar, o senhor é conhecido por isso no exército e só ter subido de patente por conta da sua amizade com Lula. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.